A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cachorras Vem dançar por aí numa bola qualquer Pra esquecer as malas que a vida nos dá Vem dançar por aí numa bola qualquer Bom dia Pra esquecer as malas que a vida nos dá Vem pular teu corpinho, mojito e não ver Nossa vida é tão curta e o dia se vai Vem pular teu corpinho, mojito e não ver Nossa vida é tão curta e o dia se vai Africana, africana, africana Vem dançar, vem voar Esta noite Vem matar Pachorras Africana, africana, africana Vem dançar, vem voar Esta noite Vem matar Pachorras Pachorras Tão lenta Tão lenta Que sombra Ela dança Que sombra Áfricana bonita, com lente e sombra Vem dançar por aí numa bola qualquer Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Vem dançar por aí numa bola qualquer Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Quero ouvir agora Áfricana, Áfricana Áfricana Vem dançar, vem colar Nesta noite Vem dançar As saudades Áfricana 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 Vem dançar Vem colar Esta noite Vem matar Áfricana Áfricana Eu deitei-me era seis, por aí, cinco, cinco e meia Depois tive-me levantar cedo logo A Célia ligou para ir almoçar E a Célia, a tia Célia fez um bacalhau espetacular Bacalhau com natas, muito bom Agora só falta aos tios da Suíça virem cá Passar um fim de semana connosco Para festejarmos o ano novo Tudo bem? Então, dormiram à pressa, não? Olá Tudo bem? Não está a nada Você tem que me dar o seu número de telefone Que é para a gente aparecer lá os dois No cabeleireiro Ela morre logo O sítio onde eu estive a tocar na Passagem de Ano é pertinho Do sítio onde estou hoje a tocar no Dia de Ano Novo E então, muito pessoal que foi ontem à Passagem de Ano está aqui Por isso é que nós estamos aqui com estas conversas A dizer que dormimos pouco Passagem de Ano foi demais, galera Então vai, meus amigos Vai lá A gente que estamos aqui é para dançar, não é para conversar Toda a gente ia dançar Bora Na hora do alheio meu Não vou, não digas nada Saber para quem tu vais Faz-me maior o meu momento Na hora do alheio meu Não digas palavras Nem demonstras Cada vida em espera Fecha a porta Se quiseres apenas Volta atrás Despede-te de mim Eu sei do que eu mereço Dá-me só um beijo E o último carinho Finge que no fundo Que o grande amor sou eu Deita recuído Esses tensões de rio Faz-me pensar que a ira me queres Na hora do alheio meu Na hora do alheio meu Por nada me digas Saber para quem tu vais Faz-me maior o meu momento Beijos Lídia Na hora do adeus Não provo as mentiras Nem demonstras que de mim Tens pena Fecha a porta Se quiseres apenas Volta atrás Espera-te de mim O cheiro que eu mereço E agora como é que é? Vamos lá! Abre-me só um beijo E o último carinho Finge que no fundo É o grande amor sou eu Abre-me só um beijo Abre-me só um beijo E o último carinho Abre-me só um beijo Faz-me pensar que a ira me queres Na hora do adeus Vá-me só um beijo Vá-me só um beijo E seis É assim Um olho para ti Trinta e quatro Trinta e trinta e seis Já não sei Vamos lá! Na hora do adeus Amor não digas nada Saber para onde vais Faz-me maior o medo E do medo Não oradores Não vivem as palavras Nem demonstras ver de mim Tens pena Fecha a porta Se quiseres apenas Volta atrás Mas pede-te de mim Eu sei que o que eu mereço Dá-me só um beijo E o último carinho Finge que o que eu mereço Finge que no fundo Meu grande amor sou eu Dê-me ainda Dê-me comigo Desses lençóis de rio Finge que o que eu mereço E na hora do adeus Vá-me lá Olha a minha prima Tereza Um beijinho para ti Minha querida E para as nossas Para as suas filhas Também a minha primas Está tudo aí convosco Dê-me só um beijo E o último carinho Finge que no fundo Meu grande amor sou eu Tenta-te comigo Esses lençóis de rio Faz-me tentar Caindo o que queres Quando? Na hora do adeus Vá-me estar só Boa Muito obrigado Olá Ontem não houve direto Porque houve uma Subcarga grande Lá na rede do wi-fi Lá não há rede telemóvel E muita gente Estava ligada ao wi-fi Então olha Não funcionou Mas gravei tudo em vídeo E amanhã Hoje já não prometo Porque acho que já não consigo Mas amanhã vou partilhar convosco Como foi tão bonita A nossa entrada em 2019 Está bem? Fiquem atentos Que amanhã vou poder ver Essas imagens Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Veja onde for Veja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Boa E se encontra A felicidade A felicidade De mim Tão instantes E juntos passamos E por bênçãos juramos Em viver os momentos Em sonho e em paixão As palavras loucas Vidas no coração Vamos lá! Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Vou me parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Para agir Com meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Vou me parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Para agir Pra matar a saudade A felicidade As palavras loucas Vidas no coração Todo mundo Todo mundo agora Como é que? Meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Todo mundo Para agir Com meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar Ai se eu pudesse te abraçar agora Eu me parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Para agir Para agir Oh meu amor E um beijinho E um beijinho para ti Bom dia Olá Olá Tudo bem? Bom dia 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 Tudo bem? Tudo bem? Gostaste aqui ou não? Muito É bom É bom É Que vou�� É bom Que vou choose a putude Sem problemas Sim Já É bom Tá bom É bom É bom É marafado! Uau! 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 Algum tempo já vivi, com a vida aprendi, não vale a pena viver, e por desgraça conheço, e diz que não mereço estar-no dessa frente. Manuel, bom ano! Uau! 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 Fui atrás dos montes, no horto que conheci E naqueles montes, parámetros eu fui ver Como eu conheci, a mulher com o cansonhar Com ela vivi, com ela vivi, e não a esquecerei Quero ouvir, vamos lá! Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, mulher e a paixão Oh lá lá, linda transmontana Oh lá lá, mulher e a paixão Vá, valho! Um abraço, Dani! Oh, é, para ti! Já estás levantada! Ou ainda não te encaste? Oh, és tão bonita És linda como a minha Ninguém acredita Eu não tenho um amor para alguém Agora vou partir Prometo que vou voltar Ao horto de mim Para não mais sair Contigo eu vou casar Vá lá, todo mundo! Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, mulher e a paixão Ai, eu logo vi Oh lá lá, linda transmontana Oh lá lá, mulher e a paixão Oh lá lá, linda transmontana Vamos, eu logo vi Obrigado por mim Oh, Dani, a música está boa Oh, não Oh, hoje é só chá Tu és tão bonita, és linda como ninguém Ninguém acredita, tu não tem outro alguém Agora vou partir, prometo que vou voltar Ao norte de mim, para não mais sair Com ti eu vou casar Todo mundo, vem aqui, bora! Vou lá, olha nas montanhas Vou lá, olha, mulher e a paixão Vou lá, olha, linda transmontanhas Vou lá, olha, mulher e a paixão Vem cá, vamos lá! Vou lá, olha, transmontanhas Vou lá, olha, mulher e a paixão Vou lá, olha, linda transmontanhas Vou lá, olha, olhei meu coração Bora, aí está o sol! Oh, meus amigos, vocês esquecem-se que eu estou num bailarico e tenho pessoal aqui à minha frente Olha lá, tem pessoal aqui à minha frente Tenho pessoal aqui à minha frente Tenho que respeitar aqui o pessoal que está à minha frente Não posso tocar agora assim um corridinho no início do baile, não é verdade? Temos que ver isso, não é? Temos que ter essa noção, ok? Perridinho só no final do baile Como é que estás? Oh, não me digas Ainda gastas as meias solas Obrigado por ouvir-nos 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 Tu és tramado, tu és tramado. Algumas têm-te pedido avisar. Pois. Vão lá então! Dizem que é-me perdido, perdido e falsinho, só que não estou. Haja o que mais importa que é ter o amor que Deus me mandou. Pode-se até estar distante ou longe dos olhos, não do coração. Quando a distância é maior, aumenta o amor e dobra a razão. Quando chega a saudade, chega a saudade. Basta-me pensar. O que não seja o mais forte e perto de mim também está. Diz-lhe sorte, triste, sim, é nada a dizer, nada a dizer. Tudo que tudo está cansado, hoje é o nosso padre e eu volto a dizer. Olá! Olá! Sozinho, não estou, sozinho, não estou. Tudo! Sozinho, não estou, sozinho, não estou. Opa! Bora! Bora! Uau! Bom dia! Boa! 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 Dizem que ano perdido, perdido sozinho Sozinho não estou, nem o que mais importa Que é ter o amor de Deus no meu nome Pode-se ter a vista de longe dos olhos, não do coração Quando a distância maior aumentou, o olho e obra a canção Quando a desdizem-me em vozes chega a saudade, baixo de pensar E quando esteja mais forte, é perto de mim também estar Diz de sorte triste, tinha nada a fazer, nada a dizer O destino já cansado, e hoje é o nosso lado, eu volto a dizer Vamos lá! Sozinho não estou Sozinho não estou Sozinho não estou Sozinho não estou Mais vale sozinho do que mal acompanhado E hoje é o nosso lado, eu volto a dizer Vamos lá! Vamos lá! Sozinho não estou 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 Todo mundo! Sozinho não estou Sozinho não estou A CIDADE NO BRASIL 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 aqui para a Estrategião. Como todos sabem, a Belita passou por um período muito complicado e ela sempre que ia ao bailarico pedia esta música e agora decidia obter desta música. Que tenhas um bom ano e que sempre a sorrir. Está bem, Belita? Obrigado pela amizade. Obrigado por assistir. O Zé, se não tiver lugar aí, pode ficar nessa mesa. Se você não tiver lugar ali, pode ficar naquela mesa. Aquela ali. Está bem? Se não puder ficar ali, fica naquela. Ali. Então, pessoal, vamos a esta. Será que está pensando em mim ou não? Bora! Quero ver todo mundo. Vai lá! Bora! Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde vou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sol já despertou O sol, o meu olhar O sol já despertou Está me deixando louco Quero ouvir, vamos lá! Será que está pensando em mim? Vamos lá! Sentir o que sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Quarente desse amor Morrer de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sol não foi embora Será alguém que chora É bem assim que eu estou Oh, se está em mim Te vejo em cada rosto No sol do meu olhar Na luz do meu pensar Está me deixando louco Vamos lá Será que está pensando em mim? Sentindo o que sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que sinto Sentindo o que sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Está tudo bem Está tudo bem? Ouvindo o meu grito Está tudo bem? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito O caminho de amor Agora liguem-se a seguir, está bem?